Eu tô começando mais um vídeo novo Você deixa um like aí no canal Hoje nós vamos cantar uma música Rabiola do MC Quebrinho Me dá um joinha Atrica no sininho pra você receber todas as notificações 30 mil sininhos Essa menina é um problema O cheiro de cena é complicada Você pensa que ela é bom Mas só tem alma de pipa voada Vai lá que vai pra casa, casa amiga Vem de papai ou papai Coloca uma roupa, parece uma linha fininha Hoje vai chamar o probleminha, pai A gente é gato, a cada galinha, pai Hoje vai curtir com essa amiguinha, pai Hoje num tempo só pra mim acabou Hoje vai chamar o probleminha, pai Hoje vai curtir com essa amiguinha, pai Hoje vai curtir com essa amiguinha, pai Eu vou lá em frente ao paredão Minha charrapa, minha charrapa Viola, minha charrapa Minha charrapa, viola, minha charrapa Minha charrapa, viola Vem buraco, todos até o chão, minha charrapa Fecha a viola na chava Fecha a viola na chava Fecha a viola Rebola nos gols até o chão Rebola, rebola Rebola que o que é vinho Rola, bicho Gente, eu vou ser, eu quero É, me deixa aqui o like Deixa aí, Fred Se inscreve no nosso canal Essa menina é um problema É cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é cama Mas só tem aula de pipa voada Sala que vai pra casa das amigas Vende pra mãe e pro pai Bota uma roupa no baixo Parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar a probleminha, pai Onde a gata vai perder a linha, pai Onde vai curte com essa amiguinha, pai Onde o negócio é amiguinho, pai Onde vai chamar a probleminha, pai Onde a gata vai perder a linha, pai Onde vai curte com essa amiguinha, pai Vem pro ar em frente ao paredão Mexa a rapa, mexa a rapa Mexa a rapa, mexa a rapa Mexa a rapa, mexa a viola Rebola nos gols até o chão Mexa a rapa, mexa a rapa Mexa a rapa